Seguinte galera, bem-vindo aí pra mais um vídeo do meu canal. Galera, no vídeo de hoje é o seguinte, quem me segue no Instagram tá ligado, o título, já sabe o que é também a novidade de hoje, mas quem me segue só aqui no YouTube, mano, seguinte, o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu carro novo, mano, sério, vou mostrar pra vocês o meu carro novo. Mano, só tenho a agradecer, cê é louco, mano, tô nem acreditando, nunca nem esperava a ter um negócio desse, ainda mais tão rápido assim como veio esse carro, mano, mano, basta acreditar que as coisas dão certo, mano, cê é louco. Bora, sei que bastante gente vai querer saber aí como que você fez, mano, pra conseguir comprar esse carro, galera. Eu tô com esse carro aqui, galera, já faz, tipo, já faz um tempinho, mas eu nunca mostrei pra ninguém, nunca falei, agora eu quero trazer vídeo pra vocês aí direto com esse carro. E como que eu fiz pra comprar esse carro, galera? Eu vou dar uma dica muito boa, que é uma plataforma aqui que eu tô usando bastante e nela eu tô conseguindo tirar uma grana muito boa, velho, sério, tô conseguindo realizar vários sonhos e, mano, vocês também conseguem. Eu vou deixar aqui agora uma explicaçãozinha melhor de como funciona, beleza? Então, mano, se liga como que eu fiz. E, galera, é o seguinte, então eu parei aqui, mano, pra dar uma dica muito importante pra vocês, mano, que é essa daqui, ó. Mano, se liga o tanto de grana que eu tô ganhando aqui. Acabei de começar, galera, é o seguinte, eu acabei de começar, mano, com 20 reais, fiz um investimento de 20 reais pra cadastro novo, galera. Eles liberam 100, mano, com aqueles 100 que eles liberaram, eu já fiz 2.784. Mas é o seguinte, todas as dicas, todas as coisas desses jogos que eu posto que ganham dinheiro, eu vou deixar no meu Instagram, que tá aqui na descrição. Se você for lá agora, mano, tem um link lá que você consegue pegar esse link, fazer um depósito de 20, já vai liberar 100 na conta de vocês, lembrando. Você pode sacar a qualquer momento. Então, vai agora no meu Instagram aqui embaixo. Mano, toda novidade de jogos, toda coisa relacionada a ganhar grana lá, mano, pra ajudar vocês, eu vou deixar no meu Instagram. Então, quem não me segue, mano, segue eu no Instagram aí e bora fazer grana. E, mano, se é louco, só novidade que tá vindo. Márcia, vai lá no Instagram agora que tá na descrição e aproveita. Pega esse link que tá rolando hoje, velho, e já faz o seu cadastro, fechou? Então, deu pra vocês terem uma ideia aí, galera, de como que é, mano? Se é louco, deu pra mim tirar uma grana muito boa. É igual eu falei ali, mano. Para o primeiro cadastro, você deposita, pega o celular da família inteira aí, mano. Você deposita apenas 20 reais e consegue já ter 100 reais pra você tá jogando ou sacando, fazendo o que você quiser. Então, mano, isso vai ajudar vocês bastante. E, sem contar que pega muito bônus, né? Agora, vamos fugir desse assunto e vamos para o que vocês querem ver. Vamos mostrar aqui, mano, meu carro novo. Se é louco. Galera, então tá aqui, mano. Não vou ficar enrolando muito porque esse carro já saiu no Instagram. Todo mundo já sabe que carro que é. Mano, pra quem não segue no Instagram, tá perdendo as novidades. Primeiro que todo mundo. Então, entra aí na descrição. Vai tá aí no segundo link, vai tá meu Instagram, mano. Segue lá e bora, bora, bora. Mostrar mais detalhes aqui, né, velho, do carro, galera. Pra quem não sabe, esse carro que eu adquiri, mano, é meu sonho desde quando lançou, sério, galera. Mano, não é zoeira. Eu tô sem acreditar até agora que eu consegui comprar esse carro, mano. De verdade. E o carro tá zero, velho. Sério. O carro tá bem, tipo assim, bem novo. Daí Veloster, mano, cê é maluco, velho. Olha essa traseira. Mano, que carrinho top, galera. Sério, até agora eu tô sem acreditar que esse carro é meu. Cê é louco de verdade. Aí a frente dele. Mano, é uma frente nervosa. Tem essas bagulhinhas de ar aqui, tá ligado? Saídinha de ar. Cê é louco. Esse carro tem uma fama aí que bastante gente gosta de, tipo, zoar o carro. Ah, esse carro não corre. É um carro esportivo que não corre, não sei o que, galera. Eu não comprei esse carro aqui pra postar racha. Eu quero um carro, mano. Tipo, confiável. Um carro bom. E, mano, esse carro, cê é louco, velho. Muita gente fala que ele não anda, tipo, meu, anda sim. Se pegar nesse carro aqui e pisar, ele anda bem. Lógico. Não é, não... Na época quando ele saiu, esse carro aqui, galera, teve aquela polêmica de não sei quantos cavalos queriam vir e acabou não vindo. Mas, enfim, é um carro que me agrada mesmo assim, mano. Mesmo assim. Então, quem quiser ir nos comentários zoar, eu não vou nem ligar. Eu sei que esse carro aqui não é um carro pra mim apostar racha. É um carro pra mim dar um rolê e curtir o rolê, velho. Porque, meu, olha a barca. Tá pega. Tá sujo, galera. Tá um pouquinho sujo. Eu ia lavar ele, mas acabou que nem deu tempo, velho. Nem deu tempo de me lavar. Tá muita correria. Quem me segue no Instagram tá ligado. E, mano, olha esse carrinho, velho. Esse é sonho, velho. Esse é sonho de... Meu, desde quando lançou, velho. Pelo amor. Meu. E, galera, é o seguinte, mano. Eu tô realizando vários sonhos, graças a Deus. Quero dizer a vocês, primeiramente, adeus. Se você quer, você sonha, você corre atrás, você consegue, mano. Eu consegui. E vocês também aí conseguem realizar os sonhos de vocês. Basta acreditar, mano. Tem fé. Vamos mostrar aí, galera. Desculpa um pouco a bagunça aqui no carro. Mas vamos mostrar os detalhes. Isso, galera. É um carro que já vem, ó. Vamos baixar aqui pra não dar direitos autorais, ó. Já vem com multimídia de fábrica. Quer ver? Pelo ano dele, tem muita coisa, galera. Os comandos dele, ó. Desse carro. São todos no volante. Troca música. Atende o celular. Aumenta o volume. Aquele piloto automático lá. O cruzador lá que eles falam. Mano, é top demais. Meu Deus do céu. Tô até bugado pra fazer esse vídeo. Olha isso aí interno, galera. Você tá... Ó, como coisa que você tá pilotando aqui. Meu, ele tem... Tem uma pegada, assim, muito bacana, velho. Ó a traseira dele aqui por dentro. É tudo de vidro, ó. Vou fechar o teto aqui e vou abrir de novo pra vocês verem, ó. Ó. Que da hora. É todo de vidro. Ó, vidro aqui, vidro aqui, vidro lá. Meu, que louco, velho. Que louco. Ó o teto abrindo. Pra vocês verem como é rapidinho. Que da hora. Ó. Já tem a visão daqui, ó. Eita, pega, hein. Mano, que sonho, velho. Vocês não fazem ideia, mano. Isso é louco, velho. Meu, tô sem acreditar até agora. Eu ia fazer vídeo escolhendo o carro e tudo mais. Uma hora que eu vi esse carro, galera, te juro. Eu fui lá, pum, já comprei. Já nem pensei duas vezes, já comprei. Mano, vocês estão ligados como é que é? Eu sou bem ansioso com as coisas. Então, mano, eu nem fiquei escolhendo muito o carro. Eu vi esse carro aqui, eu vi que ele tava bom. Tá zerado o carro. Fui e comprei. Então vamos voltar aqui, galera. É um carro que tem todos os bancos dele. É banco de couro. Todo banco de couro, ó. Todos. Uma interna bem top. Bem top mesmo. Ó o negócio de volante que o cara mandou fazer. É um negócio que eu vou trocar, galera. Ficou bonito, ficou. Mas eu quero ele deixar, ele manter um pouco mais original. Ó, as costuras vermelhas ficou top. Isso que eu vou manter. Mas essa, ó. Tá vendo essa parte vermelha? Eu vou tirar, vou deixar preto. Só vou deixar, acho que só um risquinho aqui. Esse daqui também, o cara fez um detalhe. Ficou bacana. Desculpa a sujeira aí, galera. O carro tá sujo, realmente. Vou mostrar mais a interna dele aqui, ó. Não tem muita coisa, velho. É um carro pequenininho, tipo... E, mano, bonito demais, velho. Bonito demais. Ó, ar-condicionado. É completo, é completinho. Tipo, o completo. O mais completo que tem. Tem uma versão dele, galera, que vem sem o teto solar. Eu até vi essa versão e não me agradou muito. Porque eu prefiro com o teto solar. Muito, meu, fica muito mais massa, né? Cê é louco. Pra comprar um carro desse aqui e comprar sem teto... É, vai do gosto, né, mano? Tem gente que não gosta. Mas eu, particularmente, eu prefiro com o teto solar. Até pra dar um rolê e ficar mais da hora, velho. Um detalhe nesse carro aqui, galera, que me chama bastante atenção é isso, mano. Ele tem... Ó, presta atenção. Tem uma, duas. Ó, duas portas. E do lado de cá só tem uma porta, mano. Ele é três portas. Por que a Hyundai fez isso na época? Eu não sei. Mas ficou bastante interessante onde que abre outra porta aqui atrás, ó. Mano, o design dele, ó. Pra vocês verem. Ele vem, vem aqui, ó. Sobe e abaixa, mano. É a traseira desse carro. Eu acho muito, mano, muito louca. Sério. Muito, muito louca de verdade. Então é aqui a parte de trás. Desculpa o bagunço. Tem algumas coisas minhas jogadas aqui. Mas... Ó, é bem espaçoso. Dá a impressão que não, ó. Se você olha aqui, dá a impressão que não. Mas ele é bem espaçoso. Olha que da hora, velho. Tudo vidro, né? Dá pra ver tudo ali. Bem espaçosão aqui. Fechar aqui. Mano, se já aconteceu com vocês alguma vez de conseguir alguma conquista e ficar tipo assim, mano? Sério que eu consegui? Bugado. Ainda não quero a ficha até agora, mano. De verdade. Tô muito feliz, galera. É o seguinte. Pra mim tá voltando no YouTube com tudo aí. Eu tava bem desanimado. Tá acontecendo várias coisas comigo. Quem me segue no Instagram entregado que eu passei por vários momentos difíceis esse ano. Meu. Mas eu quero voltar com tudo. Quero dar uma pegada boa no YouTube aí. Pra vocês fazerem bastante conteúdo aqui no Elite também. E pro meu canal, né, velho? Que eu tô sem postar muito vídeo lá no meu canal. Então é o seguinte, mano. Me apoia aí. Deixa bastante like. Porque quanto mais like tiver nesse vídeo, eu vou saber a força de vocês. E bora, né, velho? Bora, bora. Deixa também a ideia pra me fazer aí com o carro. Vamos deixar, fazer um nomezinho pra eles se vocês quiserem aí. Mano, o bicho é nervoso, velho. Ô, carrinho bonito da bexiga, velho. Meu Deus do céu. Cê é louco, velho. De verdade mesmo, galera. Eu tô bugado, mano. Tô bugado. Mano, cê é louco, velho. Deixa bastante like nesse vídeo. E comenta muito aí algumas ideias aí pra gente tá fazendo com o Veloster, mano. Eu tenho algumas em mente aqui, mas eu não vou dar spoiler. Mas eu tenho umas ideias da hora nele. Vou deixar. Não, vou deixar uma aqui. Vai fazer barulho. Eu quero esse carro fazendo barulho da hora. Cê é louco. Galera, esse vídeo não foi um vídeo assim, ah, não dei muito suspenso no carro, porque bastante gente já sabia no Instagram que carro que era. E é meu carro agora, meu carro novo. Mano, olha essa joia, velho. Pelo amor. Que carrinho da hora. Não, eu não quero ficar olhando pra ele não, mano. Olha isso. Então, galera, dá aquela força pra mim. Deixa as ideias. Deixa o like. Deixa o seu comentário aí, que isso vai me ajudar bastante a trazer o meu canal de volta pro YouTube pra ser aceito na plataforma. Porque eu tô postando vídeo, mano. Não tava dando tão certo. Porque parar de deixar o like, parar de comentar. E eu sei que você está comigo, que vocês dão uma força. Tamo junto, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Tô feliz demais. Trouxe bastante detalhe desse carro. Tem muita coisa ainda que eu não... Tem muita spoiler aqui que eu não vou deixar. Porque, meu, não tem como, velho. Não tem como. Isso aí é isso, velho. Olha isso. Deixa as ideias aí pra me fazer com esse carro no YouTube. Vou deixar esse vídeo por aqui, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, que não vai demorar muito. É nóis. Fui.